O que é isso? O que é isso? Se ela disse que conhecia o Walter, achas mesmo que ele está a mentir? Acho. Foi avisada. Estou, Henrique. Já encontraram o Walter? Não. Mas acho que alguém está a esconder alguma coisa. Esconder alguma coisa? Ah, estou a ver. Estou a ver. Não, não, não. Deixa isso comigo. Eu já te ligo. Irmão, procura. Então, já há notícias. Encontraram o Walter? Não. Porque alguém o avisou. Ah, sim? Alguém? É alguém. Eu estava aqui a pensar. Estava aqui a pensar. Quem é que teria interesse em avisar o homem que o meu marido ia à procura dele? Será que é aquela falsa que anda a encobrir uma assassina? É. Esse telemóvel é meu. É, o telemóvel é seu. Pois claro que é seu. Foi com este telemóvel que você avisou o seu cúmplice, não é? Está protegido. Claro que está. Dê-me a password. Isso é invasão de privacidade. A sério? Vocês têm razão por duvidar de mim. Se eu não estivesse de boa-fé, por que daria o nome do Walter? Mostrar boa-fé para ganhar tempo, ok? Dê-me a password. Não, não dou. Eu nunca fui tratada desta maneira. Pode piorar, hein? Pode piorar, hein? Eu não sei mais nada. Quem está outra vez? Eu já fiz tudo o que pediram. Você, eu estou a perder a paciência consigo. O que é que se passa? Esta psicotia? Anda aí cobrir a psicosobrinha, é o que é. Eu não fiz nada. Não fiz nada disso. Por favor, Julio. Estou aqui para ajudar. Ela avisou o homem. Ela avisou o homem. O Henrique e o Afonso foram lá e já não o encontraram. Eu não sei o que é que é de fazer mais para que ela acredite em mim. Comece-me a dizer a verdade, que eu vou furá-la toda. Moisés, Moisés, baixo lá isso, lá. Nós não somos minhas selvagens. A Teresa não tem outra maneira de contactar o homem? Não. Claro que não. Ele costuma estar em casa a estas horas? É, costuma. Quando não é avisar para fugir, costuma. Eu não sei nada da vida do Walter. Há imenso tempo que eu não tenho contacto com ele, é tudo o que eu posso dizer. Eu... Por favor, acreditem em mim. Eu estou aqui para ajudar. Eu quero resolver isto tudo, tanto quanto a Júlia. Eu tenho consciência que a minha sobrinha enfrenta acusações que podem agravar a cada minuto que passa. Por favor. Por favor. Bom... Vamos ver se o homem aparece. E até lá... Existe. Ela está a indrominar uma Júlia! Mas o telemóvel vai comigo. Peço desculpa. Ou, tipo... Ou, tipo... Isso aí, vai. Ora, o lado para descobrir que eu estava querendo hoje.